E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje eu estaria pra vocês mais novidades envolvendo Dragon Ball Legends que foi divulgado aí no último Videos & Stuff, edição número 19 que foi disponibilizado hoje às 11 da manhã, trazendo mais algumas novidades principalmente revelando o primeiro personagem Legends Limited de 2022 que no fim acabou sendo realmente o Bardock com a transformação para a Supra Saiyajin baseada naquele combate do episódio especial contra o Shielded o que foi bem interessante porque realmente o Legends andou ultimamente dando algumas dicas que poderiam ser o Bardock a gente teve aí uma raid recentemente que a gente tinha que enfrentar o próprio Shielded e o personagem que daria dano bônus era o próprio Bardock e também mais cedo eu comentei um pouquinho do Zenkai do Shielded que foi também divulgado na revista mensal V-Jump então foi bem curioso que realmente as pontas estavam ligando para ser um Bardock LF e realmente foi o caso só achei um pouco curioso que aparentemente a gente vê que o foco principal fica no Bardock base então não dá para entender como vai funcionar essa transformação ou se é uma transformação que ocorre apenas no seu Ultimate seria uma pegada parecida com o Bojack vimos a gente especulando várias possibilidades do que poderia ser mas como não foi divulgado aí numa gameplay do personagem pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo não dá para saber como vai funcionar essa transformação mas no geral ele aparenta ser um personagem bem interessante até olhando algumas informações do Bardock ele parece que pode funcionar muito bem devido ao meta atual primeiramente vamos falar um pouquinho sobre a Zeabrit do Bardock caso você tenha o personagem com 6 estrelas que é a Zeabrit nível 3 ele entrará 30% de ataque e defesa para cartas Strike para personagem Sayajin e ele também entrará 12% de vida base para personagens que forem da tag Team Bardock que acaba sendo bem interessante seria até bem legal se essa tag acabasse ficando mais forte até quem sabe realizar um Zenkai nessa equipe do Bardock eu acho que seria bem legal para montar seria uma pena que eles não revelaram nenhum Zenkai de Extreme eu acho que seria bem interessante se fosse essa pegada mas de todo modo aparenta ser bem interessante o Bardock ele tem as seguintes habilidades únicas ele receberá 90% de dano causado também ele reduz o dano recebido em 35% e ele também nulifica condições anormais por 60 segundos também alguns efeitos bem interessantes ele também tem alguns outros efeitos dependendo a certas condições da batalha por exemplo tem alguns efeitos que ocorrem quando o inimigo termina o seu ataque ele vai receber mais de 30% de dano causado na próxima carta que ele utilizar de ataque ele também aumentará a velocidade de receber mais cartas em 2 níveis por 10 segundos e ele também bloqueará a troca de personagem do seu oponente durante 3 segundos bem interessante esses efeitos e também o Bardock ele tem mais 2 efeitos caso um dos personagens aliados já derrotado ele no caso vai ganhar um efeito que eu achei muito interessante que ele poderá nulificar o fator de elemento ou se ele vai nulificar a desvantagem de cor então por exemplo se ele vai enfrentando um personagem que seja vermelho já que no caso o Bardock ele é amarelo ele vai cancelar essa desvantagem vai ficar digamos um tipo neutro eu até acho que é uma ideia bem interessante devido aos blue boys porque caso o Bardock estiver enfrentando um blue boys é só trocar pro Vegeta que aí vai causar um baita dano então vai ser bem interessante que ao ter esse buff vai deixar a situação mais neutra e quem sabe isso pode virar a situação contra os blue boys que realmente acaba ficando bem complicado então durante a partida você tem que ficar misturando se você vai usar um amarelo ou um verde quando você enfrenta alguém que está com os blue boys e também o Bardock ele receberá mais um buff com essa condição de perder um aliado que ele recuperar 25% da sua vida uma vez quando ele acabar perdendo totalmente a sua vida então praticamente é uma espécie de endurance mas bem interessante a condição que é necessário também o Bardock ele receberá um cover change do tipo blast bom no geral as habilidades do Bardock estão bem interessantes achei bem legal como que ele vai funcionar eu acho que em questão das mecânicas que ele tem pode funcionar muito bem contra a situação do meta atual principalmente como eu comentei agora aí dos blue boys eu acho que pode ser uma ideia bem interessante mas claro que a gente teria que ver um pouco melhor em gameplay como que isso vai funcionar mas eu espero que esse Bardock consiga aí agir muito bem contra a situação do meta atual com essa questão do mundo roxo então vamos ver outro detalhe que eu achei bem interessante que durante esse vídeo ZenStuff o Toshi ele acabou comentando que a Android 21 maligna que veio um tempinho atrás a personagem original de Dragon Ball Fighter se receberá um Zenkai o que eu achei bem interessante também até achei legal que eles comentaram que o Android 21 base que ela é gratuita também recebeu o Zenkai estará tendo finalmente o seu retorno e o que eu acho que foi uma ideia bem interessante porque como a Android 21 ela foi já revelada que ela virá futuramente em Dragon Ball FighterZ né no caso sua versão base ou melhor jaleco de laboratório fez total sentido eles aproveitarem essa celebração pra trazer um pouquinho novamente da Android 21 o que eu até acho um pouco curioso porque se for parar pra pensar no começo de 2021 quando eles lançaram o primeiro LF que foi o Gohan do Futuro nós tivemos a Android 21 Madin só que em sua versão boa então foi até bem legal e que fizeram algum tipo de relação novamente com a personagem outro detalhe que eu também achei interessante em relação ao banner do Bardock que também foi divulgado dentro do jogo do Legends em que no caso eles mostraram como que vai funcionar o banner tudo mais uma coisa bem costumeira que eles fazem dentro do jogo só que achei muito legal que eles também aproveitaram pra abraçar essa ideia que eles trouxeram durante o Legends Fashion 2021 de trazer um banner que você vai ganhar mais de Power e vai ter uma chance maior de obter um personagem Spark né no caso no banner do Legends Fashion você tinha uma chance triplicada de você ganhar um Spark ou seja, você acabava recebendo 30% de chance ao invés de 10% e você ganhava o triplo de Z-Power do que você ganharia em um banner normal né no caso um personagem Spark você ganharia 600 Z-Power e com esse banner do Legends Fashion você ganhava 1800 no caso do banner do Bardock ao invés de ser uma chance triplicada você vai ganhar uma chance dobrada então você tem 20% de chance de você ganhar um personagem Spark e o Z-Power de qualquer personagem que você obter ela é multiplicada por 2 então é bem interessante essa ideia que eles estão tentando trazer e eu espero que isso seja o formato de banners que eles pretendem trazer com novos LFs no futuro eu acho que seria muito legal se eles fizessem realmente chance dobrada em banners de LFs mensais e quando chegassem as celebrações grandes como aniversário Legends Fashion aí poderia ser aquela coisa da chance triplicada eu acho que se fosse o formato ficaria uma ideia perfeita e realmente traria uma chance muito maior da galera poder obter esses personagens então eu acho que realmente é uma ideia interessante eu espero que eles mantenham aí esse formato de banner e só pra finalizar galera também durante o Views & Stuff número 19 eles também chegaram a comentar de um novo modo que está a caminho no game eles mostraram apenas algumas imagens do que é esse novo modo mas não dá pra saber exatamente o que que é mas tendo em mente do que a gente tem aí no jogo tem as raids, co-op parece ser um modo cooperativo com mais players atualmente a gente tem um modo cooperativo e raid que a gente acaba jogando só com um player então só apenas dois players contra o CPU e aí aparenta-se algo envolvendo três a quatro players aí enfrentando algum tipo de chefão então bem interessante essa ideia infelizmente não tem muitos detalhes sobre esse novo modo mas eu acho uma ideia muito legal eu sempre acho muito interessante esses modos cooperativos porque eu como sou um cara mais casual sempre curto esse tipo de modos desse formato mas o produtor do Ledges o Tocha acabou comentando que esse modo ainda está em desenvolvimento então ele não pode falar muita coisa do que que é esse novo modo então é uma coisa que vai ter que esperar nos futuros meses nas próximas atualizações do que se trata e eu espero que seja um modo mais interessante do que o co-op é e até mesmo o torneio do poder mas vamos ver daqui pra frente o que que é esse novo modo mas enfim galera basicamente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí falar um pouquinho desse novo LF do Bardock mas agora eu quero só de vocês galera comentem aí o que vocês acharam desse novo personagem chegando em Dragon Ball Legends que possivelmente chegará já amanhã no dia 19 de janeiro e caso vocês não estiverem se inscreva se quiser conferir mais novidades notícias e gameplays voltado ao Jogos Dragon Ball sendo jogos console ou jogos mobile e é isso galera valeu e até o próximo vídeo tchau